SBT briga com a Sony na justiça e perde o direito de exibir o show do milhão. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O SBT perdeu a guerra judicial com a Sony pelos direitos de produção do show do milhão que voltou no ano passado com Celso Portioli. O canal de Silvio Santos prometeu o retorno do Game Show para março deste ano, mas não aconteceu. A emissora brigou na justiça para reivindicar a exibição do programa. O site RD1 teve acesso ao processo no qual a SBT afirmou que a Sony tinha conhecimento do uso do formato desde 1999 e que jamais manifestou interesse em proteger suposto direito autoral à época em que transmitidos 500 episódios da atração. O processo foi julgado em primeira e segunda instâncias pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A última decisão foi dada na última segunda-feira, dia 5 de setembro. Pela segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, o relator José Joaquim dos Santos decidiu o pedido da emissora como improcedente. No entendimento do magistrado, Convém se alientar que embora a determinada fase ou temporada do programa televisivo Show do Milhão tenha tido episódios lançados pelo autor em certo ano, tem-se que o relançamento da atração no ano de 2021 importou nova veiculação em sua grade de programação, fato que tem potencial de configurar efetiva violação contínua ao direito das rés. E continuou dando ênfase ao decidido pelo juiz da primeira instância. Assiste razão ao magistrado sentenciante ao afirmar que a semelhança entre os formatos adotados para o antigo e o atual programa por si só não está a afastar a ocorrência de novo atentado ao direito das rés, sendo certo que a notificação extrajudicial por elas emitida se baseou no evento novel e não na veiculação de programas exibidos entre as décadas de 1990 e 2000. O SBT ressaltou que as edições produzidas àquela época são idênticas da da produzida no ano passado. O embrólio começou em razão da semelhança do Show do Milhão com o formato Quem Quer Ser Um Milionário, exibido dentro do Domingão com Hulk na Globo. E aí Legenda Adriana Zanotto